Levítico, capítulo 2 As ofertas de manjares E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá um incenso sobre ela, e atrará aos filhos de Arão os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor, e o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite e coscorões, asmos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás e sobre ela deitarás azeite. É oferta de manjares. E se a sua oferta for oferta de manjares da sertã, far-se-á da flor de farinha com azeite, então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor. E se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecer-des ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. E não deixarás faltar a tua oferta de manjares o sal do conserto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias. De espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Amém. Amém. E aí